Vocês já repararam que todo mundo tem um tio Biel do lado? Um tio Biel, um professor Biel... Sabe aquele colega que faz umas piadas, que coloca a mulher sempre como piada, sempre num posicionamento pejorativo, e que faz todo mundo rir junto daquilo? Geralmente aquilo não tem graça, mas todo mundo ri. Por quê? Faz parte da cultura ri, faz parte da cultura ter espírito esportivo, faz parte da cultura relevar, faz parte da cultura não questionar, faz parte do nosso meio isso tudo. E tá tudo bem, né, ser assim? Meu nome é Raquel Camargo e eu resolvi falar sobre essa história relacionada ao MC Biel. Na verdade não é sobre o MC Biel não, mas são coisas que estão relacionadas à história dele. Palavra tem poder, né, gente? Vide aí toda essa história do MC Biel, olha o que aconteceu com a carreira dele. Então, do mesmo jeito que a palavra tem poder pro Biel, tem pra gente. Você já parou pra pensar que alguma piada que você reproduziu, alguma frase, ou um bom dia que você deixou de dar, pode ter impactado positivamente ou negativamente na vida de outra pessoa? Depois daquela fatídica situação, né, do MC Biel, o pai dele foi e respondeu uma entrevista, parece, dizendo que ah, garoto faz isso mesmo. Não tá legal, não tá certo isso, né, gente? Ele é um jovem rapaz, ele é um cara que acabou de sair de um processo de formação, de caráter, né, ele é jovem. E ele é fruto disso tudo. E o tio Biel, o pai Biel e o professor Biel, o tanto de Biel que passa na vida da gente, que tem uma fileira de Biel, assim, formando o caráter de todas as crianças que estão chegando aí pra continuar esse discurso. O MC Biel falou de coisas muito sérias naqueles tweets que o pessoal publicou, né, racismo, machismo, coisas realmente delicadas. Acho que a gente tá no momento de ter uma intenção mais crítica em tudo que a gente faz, sobretudo na palavra, né, quando a gente abre a boca ou faz um tweet ou um post no Facebook, um vídeo no YouTube, pensar qual que é a intenção disso aqui, pra que que eu tô fazendo, qual que é o propósito desse negócio. Ai, Raquel, mas você tá exagerando, né? Olha, posso até tá parecendo exagerada, mas pra mim isso tudo faz muito sentido. Então, uma piada preconceituosa, sexista, etc., eu acredito que isso, sim, vai colocando um peso muito forte e, às vezes, fortalecendo um comportamento negativo. E, sim, isso pode acarretar numa coisa bem drástica futuramente. Escutei dois rapazes conversando assim outro dia. Ah, cara, deixa de ser fresco, parece até que você usa calcinha. Desde quando usar calcinha é uma ofensa, pessoal? Vamos lá, vamos pensar. Larga de ser mulherzinha. Ah, deixa de ser bicha, sou. Chamar alguém de Maria é uma ofensa agora? Enfim, tem pequenas coisas muito sutis na nossa linguagem, na nossa rotina, no nosso comportamento, que todo mundo ri. É piada. As pessoas acham graça, mas é porque as pessoas não questionam o que que tá sendo dito ali. E eu acho que essa história do Biel serve como um convite pra gente pensar, né? Tá todo mundo apontando o dedo pro menino. Tudo bem, ele é uma figura pública, ele errou. Ok, não quero falar sobre ele exatamente. Eu quero falar sobre os MCs Biel que estão ao nosso lado, ou talvez até você mesmo já foi um pouco o MC Biel um dia, né? Sobre essa Bielização do ser humano nosso, isso é horrível. Então, você conhece algum MC Biel? Eu acho que a gente tá num momento não de ficar nessa tacação de pedra, crucifica o Biel, oh meu Deus, mas de despertar pra consciência, né? De questionar, isso que você tá falando, essa piada que você tá reproduzindo, realmente é uma piada? Ou é simplesmente a reprodução de um preconceito que vem de anos e anos e anos e anos, ninguém parou pra pensar o tanto que isso é pequeno, inútil às vezes? Enfim, o que que dá pra aprender, ou o que já aprendemos com essa história do MC Biel, é que a gente tá um pouco mais intolerante com essas coisas. Agora, realmente, eu acho que o próximo passo é a gente caçar esses bies que estão ao nosso lado e tentar melhorar o mundo, né? Pessoa a pessoa, passo a passo, sem agressividade, sem intolerância, né? Consenso crítico, mas eu fico feliz que isso esteja acontecendo agora, finalmente, 2016. Demorou, mas foi. E você, o que pensa dessa história toda? Coloca aqui nos comentários, peço que tenha aqui uma discussão saudável, por favor, tá? Que não tenha objetivo nenhum de ter uma comunicação agressiva. E continue aqui assistindo os outros vídeos também. Até mais!